Estamos de volta com o programa da Mira e ó, caiu aqui, tudo que tá rolando na internet, a gente comenta de boca cheia, né meu amigo? Sim, boa noite Mira, boa noite pessoal de casa, tudo certo aí com vocês? Tudo, tudo certo. E aí a velhinha de manteiga? Ah, vai dar certo, né? Vai. Vai. Você não acha que não? Ah, não sei, esse negócio de desgela manteiga, derrete, faz de novo, não sei se ela vai refazer, assim, bonitinha, não vai ficar. Ó, a que eu fiz ontem, ela tá gelada lá na geladeira bonitinha, daqui a pouco eu vou mostrar. Durinha na geladeira ficou bonita, agora a hora que ela começar a desmantelar, mas é um negócio mais visual, né? É, mais visual. Você não acha? É, mais visual do que, né? Depois da segunda taça, ninguém come. Não, ou pão, né? Que diabo a maçã tome. O que a gente separou? Separamos o seguinte, que eu tenho certeza que você viu, a gente precisa falar sobre os nossos pezinhos, né? Você não cuida do seu pé? Cuido, mas tá zoado também. É, você vai mostrar. Agora, presta atenção, esse cara, ele é bonito, ele é milionário, ele é gostoso, ele é gente fina, ele é Cristiano Ronaldo! Ele viralizou essa semana, mas não foi por nada disso que eu falei, né, Rô? Nem por essa beleza toda, né? Por essa beleza toda, analisa. Analisa a foto. Não, eu ia falar que faltou ovo na páscoa do Cristiano Ronaldo. Desculpa, eu tive que fazer esse comentário. Ai, que delícia, ó. É, vou ter que concordar, né? Vou ter que concordar, não tem jeito. Gente, o craque português, pode tirar isso, o craque português postou uma foto de frente pra piscina, pegando o pezinho dele ali, ó. Essa foto aí que ele postou. Ele achou que tava legal, que é essa daí. Não, mas tudo bem, ele tá fazendo um recovre e tal, de jogo. O que é aquilo ali no meio que eu não entendi? Ele tá fazendo... Eu fiz isso daí ontem, porque aí você coloca o negócio nas pernas pra relaxar, pra poder voltar. Mas o que chamou a atenção da galera é a próxima foto que tá com zoom. Que todo mundo tá falando que é o pé de bagre. Olha a unha do Cristiano Ronaldo. Mano do céu. Coitado. Você chupa esse dedão? Meu! Que nojo! Ei, vem cá, vem e chupa meu dedão. Ah, mas pô, o cara tinha que ter algum defeito, né? O cara é milionário, rico, bonito, joga bem, tinha que ter um dedo podre. Eu nem da unha preta e aquele calo descascando ali do lado. Ah, meu, o cara é jogador. Vamos dar um desconto? Vamos. O cara é jogador. Ok. O cara é jogador. Não, eu dou desconto. E aí, sabe o que eu acho? 50%. Mas faz um tempinho, há umas semanas, surgiu uma foto dele na internet também, com todas as unhas do pé pintado de preto. Agora a gente sabe por que ele pintava a unha de preto, olha lá. Pra disfarçar o dedo preto podre dele. Você vai fazer a mesma coisa? Gente, o Rodrigo tá com o pé preto, tá igualzinho ele. Eu tô com o dedão do pé preto. Não vou mostrar. Você falou que ia mostrar. Na televisão, assim? Vai, Rodrigo. Não vou. Tira, eu tiro o pezinho. Você tá falando sério? Claro. Não. Se tiver chulé, eu vomito. A telespectadora falou pra mim que eu era um homem perfeito, que não sei. Eu recebi um WhatsApp de uma telespectadora falando que eu era bonito, que a academia estava fazendo efeito e que eu era um homem perfeito. Pois, desculpa, decepcional, eu não sou perfeito, eu também tenho o dedão preto. Mas vamos analisar seu pé. Ah, jura? Vê se o pé é bonito. Meu pé é bonito. Vai logo, a gente tem mais três notícias pra falar. Pra qual câmera? Jura, gente? Pra câmera robô? Ai, meu Deus. Se tiver chulé, eu saio daqui. Não, chulé não tem, não. Mas, gente do céu, olha que humilhação. Você que fez? Olha que humilhação. Ah! Tá preta. Tá sem unha? Não, não tá sem unha, não. Tá com a unha, mas a unha tá preta. Nossa, que dedão cabeludo. Olha, não depilei a churanha. Trigo. Não, tem franjinha, meu dedão. Que horrível. O trigo tipo é feio. Ficou preta, ficou preta. Sabe o que que é isso, gente? Eu usei um tênis apertado no Réveillon. Olha onde a gente tá. Nossa, coitado, Pedro. Botei sem a meia mesmo. Aí, ficou preto desse jeito. Ah, né? Algum defeito eu tinha que ter. Bonito, simpático, cheiroso e gostoso, pelo menos o pé e o perno. Olha o meu pezinho. Ah! Olha, foca. É, mostra o calcanhar dela, tudo rachado. Mostra? Eu mostro. Tudo rachado, cheio de... Tudo sujo. Sujo, rachado. Tudo rachado, tudo rachado. Não tá rachado coisa nenhuma. Tá sim, tá sim. Maria, beijo. Maria que fez meu pezinho. Não, a unha tá boa, mas o calcanhar... Não, mas o pé é bonito. Depende. Como depende? Não tá. Cheio de frieira. Não tem frieira nenhuma. Tem sim, calcanhar rachado. Próxima notícia, chega. Ai, que raiva. Essa eu dei muita risada. Eu também. É o Luan Annenberg. Luan Santana, a gente tá a cara da jornalista apresentadora Sandra Annenberg. O cantor deu uma entrevista pro Léo Dias, nosso colega de casa, né? Que profissão, né? E ninguém perdoou, né? Sandra Annenberg, cada vez mais jovem. Gente, é o pior que parece, né? Olha lá! O pior que ficou parecido. Ficou! Isso daí tomou a internet, a galera só comentando no Twitter. A Sandra não falou nada? Você viu alguma coisa? Não, ela ainda não comentou a respeito. Ela não se manifestou, mas podia, né? Que ia ser engraçado, porque a Sandra tem um bom humor, né? Sim, ela tem um bom humor, mas olha isso. Olha lá! E o Luan Santana sempre com uns lookinhos diferentes, né? É, ele é todo, né? Coitado. Ele é todo pimpão. E ainda zoaram ele, parecendo a Sandra Annenberg. Meu, parece... Olá, olá! Mas tá parecendo, vai. Tá lembrando. Olha aqui, olha aqui nesse frame. Fica a boquinha aqui, ó. Ai, ai. Eu achei engraçado demais. Muito, muito, muito. É a Sandra Santana e o Luan Annenberg. Luan Annenberg. Luan Annenberg. Ai, Deus do céu. Ó, Selena Gomes continua sem um minuto de paz. Desde que assumiu o namoro, coitado, caçamba. Desde que assumiu o namoro com o produtor Benny Blanco, em dezembro passado aí, ela vem recebendo críticas pelo fato do amado, digamos assim, ter uma beleza exótica, ser desprovido de beleza física, né? Então, ela já rebateu nos comentários que não tem nada a ver isso aí, né? É que Benny é a melhor pessoa que ela já teve na vida e é isso que interessa. Ela é uma mulher incrível e ela tem que ter do lado dela um cara incrível. E eu não achei ele feio. É porque você tem um critério de beleza extremamente duvidoso, né? Ah, eu tenho. E você? O seu histórico... E você? O seu histórico... O seu histórico... Olha o seu casado! O seu histórico... Ah, meu passado é belíssimo. Ah, é? Agora o seu... O seu... Rapaz! Já é uma série de trânsito, vamos mudar de assunto, vai? Agora eu fiquei nervosa, até deu o seu adeus. E você? Só responde aí pra mim, você pegaria um feio? Pode sim. Tu pegaria? Tem que pegar, gente. É, o importante é ser legal.